Seu amor ainda é tudo, João Mineiro e Marciano Era uma noite fria, chovia e a tristeza invadia a vida do grande compositor Moacir Franco Numa noite escura de tristezas e desilusões Moacir Franco diz que naquela noite desesperançosa Uma noite terrível Em meio ao seu show, ele cantava as suas canções Quando entra um homem correndo no meio do povo E diz pra ele Seu Moacir, eu queria gravar a música do Senhor E essa canção, ele disse O Moacir Franco perguntou a ele Que canção você quer gravar? Grava, pode gravar Moacir Franco estava muito triste, decepcionado da vida E daí ele falou, eu quero gravar aquela canção sua Seu amor ainda é tudo Aí o Moacir Franco disse Não, essa canção não aconteceu Eu gravei, mas essa canção não é boa Aí aquele jovem insistiu e disse Eu quero gravar porque a minha namorada viu o seu compacto E quer muito que eu grave essa canção Essa dupla ainda não era famosa A dupla a qual o cantor pertencia Esse cantor era o Marciano A dupla era João Mineiro e Marciano Essa dupla estourou com essa canção E naquela noite de Moacir Franco Nunca mais foi a mesma Foi mudada aquela noite Aquela noite passou a ser a noite da vitória De Moacir Franco E do sucesso de João Mineiro e Marciano Que a partir daí vendeu milhões de discos Com as canções e composições de Moacir Franco Que dizia no final da frase Quando a noite está mais escura E quanto mais escura for a noite Quer dizer que vem o amanhecer É, gente Você está passando dificuldade, problemas, tristezas, desilusões Pensa nessa música Pensa nessa música Pensa na história do Moacir Franco João Mineiro e Marciano Ela pode impactar a sua vida de alguma forma Um abraço a todos vocês Estamos conectados E dá vontade de cantar, né? Mas convenhamos A vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos pra muito E choramos por menos Já falei pra você Tchau 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 Tchau